Então, ser empolgada e time concentrado. Só falta aí decidir se volta a jogar com três zagueiros, que é o mais provável, ou se mantém uma equipe mais ofensiva. No estádio, João Hora, os jogadores vivem o clima da decisão. Momento que mexe até com os mais experientes. Até por tudo que a gente fez aqui no Sergipe, e eu depois de tanto tempo, mais uma decisão. E isso mexe com a gente, até aqueles que são experientes. Sergipe e Itabaiana voltam a decidir o campeonato sergipano depois de dois anos. Em 2016, o Sergipe levou a melhor e conquistou o título após uma vitória em Aracaju e um empate em Itabaiana. Desta vez, a vantagem está do lado vermelho. E a partida final acontece no Batistão. E a gente tem que ter muita inteligência. A gente sabe o que vai jogar primeiro fora de casa. Lógico que conseguindo um bom resultado lá, facilita, entre aspas, as coisas aqui para a gente. Concentrado, muito ciente do que tem que fazer para conseguir o resultado e o título. Quanto ao esquema tático, o técnico Elias Borges ainda não definiu se o time permanece com a postura mais ofensiva ou se volta a atuar com três zagueiros. Isso aí nós estamos pensando desde a segunda-feira. E vamos com muita cautela, muito cuidado, pensar no que é melhor para essa primeira partida. Se é o 3-6-1, se é o 4-5-1, se é o 4-4-2. Sabemos, é uma grande equipe como a Itabaiana, a única que nos venceu. Serão dois jogos difíceis e esperamos dessa vez sair vitoriosos. Tá aí, Itabaiana e Sergipe jogam sábado 4h45 da tarde e você confere ao vivasso aqui na telinha da sua TV. Tá lá e também na CBN Aracaju.